Amá sua amá queelha, amá yunyá cuychum, amá sua amá queelha, amá yunyá cuychum, hinay duyarizum, inga parleininta, hinay duyarizum, inga parleininta, hinay duyarizum. Estão destinados a construir o primeiro instituto de estudos latino-americanos de uma universidade pública no país. Isso que já é uma tradição dentro dos Estados Unidos, em todos os países da Europa, na China, no Japão, é uma iniciativa completamente, era uma iniciativa completamente ausente na universidade brasileira, até a criação do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. O nosso trabalho esteve durante esses 15 anos orientados pelo firme propósito de latino-americanizar o pensamento brasileiro. Tão marcado pelo eurocentrismo, tão marcado pelo colonialismo, tão marcado pela ignorância sobre, em grande parte, a nossa própria história nacional e ainda, de maneira muito mais acentuada, a história da América Latina. Creio que nós fomos vitoriosos nisso, porque se ainda não temos financiamento nas agências do Estado e nas universidades para estudos latino-americanos, é óbvio que uma certa consciência de que pertencemos à pátria grande, à América Latina, que essa é a nossa realidade histórica, vital, espacial, temporal, já de domínio de milhares e milhares de pessoas dentro e fora da universidade. Portanto, o trabalho do IELA, que foi absolutamente solitário quando iniciamos o Instituto há 15 anos, hoje já encontra com ramificações em todo o país. E segundo, nós nos tornamos, em função de um trabalho tenaz, cotidiano, feito contra vento e maré, em larga medida, uma referência dos estudos latino-americanos para os demais países do nosso continente em relação ao Brasil. É um trabalho que ainda tem uma grande tarefa no futuro e precisa avançar de maneira acelerada, porque nós precisamos conciliar esse pensamento crítico latino-americano com um pensamento brasileiro que mostra cada vez mais as suas limitações para entender a nossa realidade e, mais ainda, para transformar essa realidade em favor do socialismo. E é por isso que o Instituto de Estudos Latino-americanos se tornou uma referência e por isso que nós temos tarefas pendentes muito grandes para o futuro. Mas já estamos, em larga medida, satisfeitos com aquilo que fizemos. Ainda que nós temos aqui no Instituto plena consciência de que há muito por fazer, há tudo por fazer. A existência de, primeiro, a presença dos alunos no Instituto, ele é muito importante. Embora o Instituto esteja completamente aberto a todos os professores que têm interesse sobre a América Latina, é claro que o vital aqui sempre foi a presença estudantil. E esses estudantes fizeram suas carreiras, mestrado, doutorado, entraram nas universidades e estão em várias universidades brasileiras exibindo a vitalidade daqueles anos que passaram aqui. Uma convicção profunda, uma curiosidade intelectual sempre acesa e um rigor analítico, desde uma perspectiva crítica, que cada dia ganha maior relevância. Então, nós estamos muito felizes com esse resultado. A CIDADE NO BRASIL